Para cantar, e eu quero muito ouvir-te essa música, vamos a isto. Ok, então cantamos o caso primeiro? Como quiseres? Ok, pode ser de cantar junto? Claro. Para vocês cantarem connosco, claro. Podem cantar duas vezes? Uma a gente não estraga, a outra a gente dá um... Mas vocês vão-nos ajudar a cantar. Tranquilo, aproveitem um momento, mas não só em paz e em convosco esta noite. Como tu estavas a lavado. Querem um pratinho? Eu posso servir-te. Deixem-te fazer um piso para a gente. Deixem-te o caixa. Quantas pedras trago eu no sapato? Quantas vou tirar logo a tarninha? A dar-te um beijo. Lá vou na canseira este dia. E ai, só vale a pena se acabar. A dar-te um beijo. A dar-te um beijo. A dar-te um beijo. A dar-te um beijo. Ani, a doar ao teu peito. A descansar. Amor, eu casava na mesma. Se teu pai me deixasse. Sou anófrago porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade. Chegar a casa, fazer o jantar e tirar-te a saudade. A dar-te um beijo. Amor, eu casava na mesma. Se teu pai não deixasse. Sou anófrago porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade. Chegar a casa, fazer o jantar e tirar-te a saudade. A dar-te um beijo. Ani, a doar ao teu peito. A dar-te um beijo. Ani, a doar ao teu peito. A descansar. Amor, eu estou à tua porta. Vem ficar para sempre. Crianças no banco de trás. Eu pôr-te o sol em frente. Ser abraço, ser família. E num abraço, ser família. Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida. Amor, eu estou à tua porta. Vem ficar para sempre. Vem ficar para sempre. Crianças no banco de trás. E o pôr-te o sol em frente. Ser abraço, ser família. Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida. E que o dia acabe assim. A dar-te um beijo. Ani, a doar ao teu peito. A dar-te um beijo. Ani, a doar ao teu peito. A dar-te um beijo. Ani, a doar ao teu peito. A dar-te um beijo. Ani, a doar ao teu peito. A descansar. Obrigado.